O Congresso de Hepatites alcançou todos os nossos objetivos. Eu trouxe alguns amigos e colegas de renome internacional que ficaram absolutamente maravilhados com o que viram aqui, que é exatamente esse envolvimento do governo com o problema. Então, eles viram que todo o Congresso é totalmente custeado com dinheiro público, não tem interferência de outros setores e, portanto, ele é muito bem balanceado nas suas informações. E acho que ele fez a ponte entre um Congresso que era antigamente apenas prevenção para um Congresso completo que traz hoje as informações científicas mais atualizadas. Desde a sociedade civil organizada até os profissionais de saúde, médicos e pesquisadores, todos tiveram contemplado o seu desejo. E eu acho que o Congresso atingiu os seus objetivos com grande sucesso. Ficamos felizes e agora com a responsabilidade que o quarto de hepatites e o décimo primeiro de AIDS ele mantenha esse pique e essa qualidade.